Deixa eu trazer uma notícia triste agora, a morte de uma menininha de apenas dois anos aqui em Divinópolis e a polícia civil vai investigar o caso, ela foi encontrada pelo pai já sem vida dentro de casa em Divinópolis durante a madrugada. Vamos ver os detalhes. Parentes e amigos acreditam que a morte da menina de dois anos tenha sido uma fatalidade. A criança morreu em casa no centro de Divinópolis. O SAMU chegou a ser acionado. A nossa equipe do SAMU deslocou imediatamente para o local da ocorrência e foi constatado o óbito, chegando de encontro aos familiares que estavam junto da criança e infelizmente não tinha mais o que fazer, já com sinais tardiosos de óbito. O corpo de bombeiros também foi ao local. Já havia uma equipe do SAMU fazendo o atendimento da criança e a nossa equipe apoiou. Quando a nossa equipe chegou, a criança já apresentava sinais tardios de óbito e ela também apresentava sinais de vômito. Parentes e amigos não quiseram gravar entrevista, mas contaram que a menina passou o dia bem. A polícia militar disse que no primeiro momento os pais relataram que a criança começou a passar mal na sexta-feira e que antes de dormir foi medicada. Por volta de 5 horas da manhã, o pai, de 42 anos, foi conferir como a filha estava e a encontrou com o rosto voltado para o travesseiro e já morta. A coloração do corpo, né, de um óbito, depois de algumas horas ou o tempo que foi, né, ele muda a coloração. Então, pode ter secreções e coloração que muda. A polícia civil informou que analisa os exames coletados e que o laudo da perícia ainda não foi finalizado. Mesmo sem confirmação sobre a causa da morte, os bombeiros fazem um alerta. O primeiro é levar a criança ao médico e seguir a risca as orientações do médico. Qualquer problema que a criança venha apresentar, faça um contato com o médico e procure novas orientações. Manter uma vigilância constante dessa criança, porque ela pode vir a ter um agravo, né, da saúde. O SAMU e os bombeiros disseram que casos de engasgo envolvendo bebês e crianças são mais frequentes do que se imagina. Em época de férias escolares, então, o número de ocorrências envolvendo crianças aumenta consideravelmente. Recentemente, um bebê morreu em Divinópolis após se engasgar com leite materno. A mãe ainda tentou ajuda no corpo de bombeiros. Ela trouxe a criança até o quartel. Quando ela chegou aqui, nós fizemos os procedimentos de desengasgo. A criança desengasgou de imediato, porém, ela já estava sem sinais vitais. Aí, levamos ela para a UPA. Quando socorrida há tempo, inclusive com orientações por telefone, a vítima de engasgo tem altas chances de melhora. Por telefone mesmo, você consegue passar as orientações, né, e tem sucesso nesse atendimento. Mas, de todo jeito, a ambulância desloca até o local, né, em rápido deslocamento para socorrer essa vítima. Na parte da alimentação, é procurar dar à criança alimentos de mais fácil digestão. Frutas, é aquilo que a criança está acostumada a alimentar que seja de mais fácil digestão. E, com relação ao local onde a criança vai dormir, se for um berço, se for uma caminha, e evitar deixar ali algum material que a criança possa vir a sufocar. Almofadas, ou, às vezes, até brinquedos, ursinhos de pelúcia. Evitar deixar essas coisas dentro do local onde a criança vai dormir. É, que triste os nossos sentimentos a toda a família, os familiares, amigos, né. Uma situação nada fácil.